E aí, cabravei sanfoneiro, meu nome é Gil do Arano e eu tô aqui pra ajudar os sanfoneiros a tocarem um repertório com catilogência, de alta catilogência o repertório. O que é isso, né? É você tocar as músicas que você mais gosta, né? A categoria, né? Primeiro o K, categoria. O segundo é você entender tudo que você tá fazendo, entender a lógica da teoria musical, do ritmo, do instrumento, que é a lógica, você vai entender a lógica. E aí, você vai saber escolher os exercícios certos pra você evoluir sem perder tempo e evoluir com alta eficiência, que é a inteligência. Então, catilogência é categoria lógica e inteligência. E, no vídeo de hoje, eu vou ensinar pra vocês oito variações das levadas de shot nos baixos da sanfona. Por que que eu tô ensinando oito? Porque eu percebi que aquela levada básica que a gente ensina pros alunos, aquele primeiro ritmo de shot que a gente aprende, ela é muito boa por algumas músicas, principalmente as músicas mais tradicionais, de Luiz Gonzaga, o trio nordestino. Mas, em alguns estilos de shot, aquela levada não combina muito bem. E aí, a gente tem várias alternativas pra gente usar e pra gente misturar. Quando a gente vai criar um acompanhamento, a gente pode estar variando entre uma ou outra, a depender do estilo da música, da intenção que a gente quer passar na música. Então, eu vou mostrar aqui as levadas, como é que a gente pode fazer nos baixos, sempre com a contagem da subdivisão dos ritmos. Então, bora lá! Então, a primeira levada é a levada tradicional, que a gente não pode deixar de falar ela, é a gente estar nos subtempos 1, 3, 5, 7. Lembrando que a gente conta até oito, os subtempos do compasso, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. Então, no 1 a gente aperta o baixo, no 3 o acorde, no 5 a gente aperta a terça do acorde, e aí a gente aperta o acorde de novo no 7. Então, vai ficar assim, ó. Deixa eu pegar a sanfona. Eu vou fazer no acorde maior, pra você ver como é que vai ficar. Então, deixa eu chegar aqui perto do baixo. Então, em Dó maior vai ficar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se a gente for pegar o acorde menor, vai ficar a mesma coisa. Só vou abrir aqui. Vai ficar. 1, 2, 3. Vou pegar o Lá menor, que fica mais fácil. Então, fica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí o acorde é, sem segredo, essa é a levada mais fácil. Então, eu vou copiar aqui agora a segunda levada que a gente tem pra fazer como variação do ritmo de short nos baixos, pra você tocar no seu repertório com alta catilogência. E a levada 3, a segunda levada é bem parecida com a primeira. Deixa eu mudar aqui. Deixa eu tirar essa sanfona pra escrever melhor. Então, a gente vai ter aqui, ó. A gente vai ter, em vez do último acorde, a gente vai ter a quinta. Então, a gente vai fazer tônica, acorde, terça, quinta. Tônica, acorde, terça e quinta. Então, vou pegar aqui a sanfona pra vocês verem. É bem parecida, mas essa quinta dá uma diferença na intenção. Ela fica mais forte, né? Fica mais marcada, mais pesada. Então, novamente, vou pegar aqui o acorde de Dó. Então, a gente vai ficar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem a mesma coisa. Pegar aqui o Lá menor novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você pode fazer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí, a gente também pode fazer no acorde dominante, né? Vou pegar aqui o Sol. Bom, aí o Sol a gente pode pegar com o dedo 3 ou com o dedo 4 e ficar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, tem essa possibilidade também no acorde dominante. Que eu não fiz do primeiro. Mas você já fica sabendo. Esse é o básico. Então, a partir daqui, a gente vai fazer sempre no acorde maior, no acorde menor, no acorde dominante. Agora, eu vou ver aqui que tem uma cola que é a levada número 3. É, eu anotei para não deixar passar nenhuma. Então, a levada número 3, a gente vai pegar nas subdivisões 1, 3, 4 e 5. Esse negócio de anotar no 4 com a safona nos peitos, não dá certo. Então, eu vou pegar aqui, no 3, vai ter o 4 aqui. E aqui no 4, a gente vai botar o baixo de novo. Deixa eu ver se é isso. E aí, vai ficar uma levada mais swingada. Vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Então, você vê que vai ficar assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Então, essas levadas são todas em cima da batida da zabumba. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Então, se você entende essa lógica, que é o segredo, basicamente, da levada no choque nos baixos, você vai desenvolver e vai longe. Então, vamos ver como é que isso vai ficar nos baixos da sanfona. Eita! Nos baixos da sanfona, vou pegar aqui o acorde maior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 3, 4, 5. Então, deixa eu fazer uma pequena alteração, que aqui é A3, né? Levada ao número 3. Só para ficar acertinho. Um acorde menor Um acorde dominante Essa levada a gente usa mais em ritmos mais marcados Ritmos mais acelerados do shot Ela combina bastante A gente tem uma quarta levada A quarta levada também vai seguir nessa mesma linha Mas você vai ver por que o nome é variação Porque realmente só vai mudar uma coisinha mínima A gente vai ser a quinta, vai ser o acorde Então A gente vai pegar a mesma subdivisão A mesma ritmo Então a gente só vai mudar o botão Então vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Novamente essa é uma levada que não tem a quinta do acorde no baixo Então ela fica mais leve na baixaria E ela não dá tanto peso Então você pode usar isso para escolher se você quer mais peso Se você quer mais força na levada Às vezes você está tocando com o solo na mão no teclado Convém mais você fazer essa levada 4 do que a 3 Então deixa eu botar aqui só para a gente manter a contagem Então no acorde menor vai ficar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 E aí o acorde dominante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Então vamos agora para a levada número 5 Levada número 5 A levada número 5 Ela vai ser uma lógica parecida Da lógica de adição de um tempo Então deixa eu pegar aqui Voltando aqui Apagando aqui a gente voltou para a levada tradicional A primeira Então quando a gente botar A gente vai pegar aqui Eu vou botar o 6 E aqui a gente bota O baixo do acorde de novo Que vai ser mais ou menos a mudança Da subdivisão Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Então se você for fazer o ritmo da zabumba Vai ficar assim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 Então, tudo isso tem uma levada de zabumba E aí, o que é interessante? É interessante você praticar isso aqui como se fosse uma zabumba batendo Para quando você escutar essa levada da zabumba Você saber qual é a levada no forró que você vai fazer Então, fica mais fácil, é um critério E você vai desenvolvendo sua percepção musical Que é muito importante para você botar o seu repertório de alta capilogência Então, vamos lá mostrar para vocês Esse negócio de bota a sanfona, tira a sanfona Eu já estou ficando até suado Então, baixo, acorde, terça, baixo, acorde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e tal Então, vou pegar aqui o Lá menor O sol com sétimo vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 que o primeiro pegava na ida esse aqui vai pegar o baixo na volta é uma levada muito legal principalmente pra gente fazer em alguns momentos que tem na segunda parte do compasso esse movimento então isso vai depender do estilo do ritmo melódico de algum solo do ritmo melódico das músicas se você está tocando com duas sanfonas isso também fica uma combinação muito legal pra você misturar com a levada número 4 então fica um balanço legal em duas sanfonas então essa foi a levada número 5 vamos pra levada número 6 deixa eu tirar a sanfona a levada número 6 é uma levada muito interessante pra tocar principalmente músicas mais lentas aqui a gente viu as levadas adicionando notas na levada básica essa aqui vai eliminar notas então a gente vai ter aqui a gente não vai ter o 5 nem o 6 é isso mesmo? é então a levada número 6 ela vai ser nesse esquema 1, 2, 3 ela basicamente vai pegar a parte aguda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 no tempo que a asabumba bate o bacalhau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 então vamos ver como é que isso aqui vai ficar na sanfona rapaz, eu acho que eu vou deixar uma cadeira aqui pra não ficar abaixando toda hora pegar uma cadeira deixar a sanfona em cima da cadeira então vamos lá é, eu vou tocar no baixo a mão chega a ficar coçando pra tocar o teclado então vai ficar aqui, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 7 1, 2, 3, 7 1, 2, 3, 7 aqui em Dó maior em Lá menor vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 é, só vai usar mesmo dois botões nessa levada ela fica muito mais simples, né 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Então a gente vai tocar ela Em músicas mais lentas Que a gente vai fazer Porque ela combina bastante Então essa elevada Ela já é mais tranquila Ela é mais Músicas com andamento mais lento Ela segura mais no acorde Então se você está tocando uma música Que tem essa intenção Essa elevada vai combinar perfeitamente Então vamos para a elevada Número 7 A elevada número 7 Também é parecida com essa Então a elevada número 7 É parecida Só que ela dá um movimento a mais Na música E a gente vai fazer Deslocando o baixo Então vai ficar assim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 A gente vai fazer Deixa eu botar aqui para fazer Usar boom Então vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Então ela tem um pequeno deslocamento Esse tempo aqui Esse baixo que era no 5 Está agora no 7 Então isso também Quando você toca uma música Bem mais lenta Ela dá um pouquinho mais de movimento Então vou tocar aqui Para vocês verem Como vai ficar Então estamos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Então o 6 Ele é bem fraquinho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 E aí a gente tem um lá menor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 E o Sol com sétima Você pode fazer com o dedo 3 Ou com o dedo 2 Não Com o dedo 3 Ou com o dedo 4 Então Agora vamos para a oitava e última A oitava eu vou ter que apagar Porque é completamente diferente Essa oitava É a levada de dois valdantas É uma levada que Eu já fiz um vídeo explicando Essa levada Mas a gente vai apresentar aqui Então se você tiver Está quente aqui em Salvador Estou todo suado Mas Só pelo suor Eu acho que já valeu o like Para você deixar esse like nesse vídeo Então A dor de valdantas Ela 3, 4, 5, 6, 7, 8 Então aqui tem dois acordes Ela vai ter No 5 Em 1 A terça Aqui vai ter A quinta A sexta E a quinta Na verdade Essa sexta aqui Pode ser também A sétima Não Eu não fiz Eu vou botar aqui Conforme estava falando Então É porque eu copiei o número Fiquei na tendência De botar o número do acorde Então a gente tem a Terça A quinta Aqui ficou certo Sexta ou sétima E quinta de novo Né Então Pá 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 Então vai ficar assim Pá Fica mais parecido Com o reggae Né Azabumba Então Aqui já combinou Que serve para o 6 E pelo 7 Né Então você já sabe Como você faz Essa Levada Então é isso Eu vou pegar aqui Vamos botar Então 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 7 1 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 8 8 8 7 8 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 Só com as variações de shot no fole e no teclado também Porque tem muita coisa legal Então só no baixo já teve oito Então a gente pode fazer esse exercício Então a de dois valdantas Eu vou fazer aqui rapidamente No acorde menor Aqui a gente já vai entrar num conceito de harmonia Porque a gente vai usar a escala A gente pensa nas notas do acorde Mas dentro da escala Porque aqui no tempo sete a gente vai ter a sexta ou a sétima E aí a gente vai ter que entender um pouquinho da escala do acorde A gente pode botar também algum cromatismo Alguma frase cromática que a gente tiver A gente pode fazer Que essa é uma levada mais evoluída Então aqui combinou também com o quatro Então eu estou fazendo com o quatro Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete O quatro está aqui e o sete está aqui embaixo O quatro e o sete A gente pode fazer com a terça também Se o acorde permitir Se a harmonia liberar essa Então você tem que entender um pouquinho dessa brincadeira E o acorde dominante também você pode fazer com a sétima Ou com a sexta E aí você vai pegar a sétima com o dedo midinho Eu vou pegar aqui Deixa eu ver uma levada de acorde Que faz um cromatismo É, a gente foi pegar Ó Dó Normal, né? No Sol A gente pode pegar uma passagem cromática E aí a gente já entra nessa variação Com o baixo desenhando a melodia Então, ó, por exemplo A gente pode pegar a sétima com 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 a s Então, que o Fá pegou Fá, o Lá menor Fá, Sostenido, Sol, Fá, Sostenido, Fá Então, fica mais livre Então, aí já parte para um arranjo Que você tem que conhecer mais da harmonia Que você tem que conhecer mais desse processo De criar frases melódicas, né? Então, são essas as possibilidades Também não são as únicas, né? Sempre que a gente pode fazer Eu posso botar aqui a número... Essa aqui foi o número 8, né? Número 8 A gente pode fazer isso E aí, sempre a gente também pode fazer O quê? Segurar o acorde, né? E aí vai acontecer bastante músicas mais lentas Tipo... E aí a gente pode fazer variando, né? Geralmente, quando a gente tem um acorde mais tenso Um acorde dominante Um acorde diminuto A gente tende a optar por uma elevada Que ela tem menos notas, né? A gente pode fazer, por exemplo, aqui, ó Dó Lá com sétima É menor Sol Então, eu vou fazer só um baixo Para facilitar para você Então, eu estou aqui em Dó Isso aqui é um breakzinho Que é muito comum no shot, ó Aqui Então, você pode estar variando Fazendo essas variações Mesmo em qualquer música E aí você tem que experimentar Você pode fazer isso Sempre lembrando que A subdivisão é que vai importar Nessa subdivisão você respeita Os acentos do sotaque do shot E vai funcionar Beleza E aí ainda funciona como exercício Para você juntar as mãos Então, você domina essas levadas Cada levada você pode juntar Com a batida do teclado E aí você vai entender, né? Quando você entende Começa a entender cada variação dessa Em que lugar que você fez essa variação Isso vai melhorar bastante A maneira como você pensa o ritmo A maneira como você junta as mãos E até nos solos Então, pessoal Foi isso Essas oito variações de shot Nos baixos Espero que tenham gostado E aí Vamos puxar o pó Vamos tocar sanfona Qualquer coisa Tamo junto Conta no seu comentário Se você não é inscrito Se inscreva no canal E nós tamo aí